Matemática, simples, simples, simples e prática. Olá, eu sou o Dimas, professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática. E eu vou resolver para você, de maneira detalhada, todas as questões que caíram na prova de matemática da ObMap do nível 3. Venha comigo! Correção da prova nível 3 da ObMap 2021, questões 13 e 14, prova azul. Vou resolver agora a questão número 13. Essas questões dessa videoaula são questões mais simples. Aqui diz o seguinte, a figura AEFD é um retângulo, ABCD é um quadrado, cujo lado mede um centímetro, e os segmentos BF e DE são perpendiculares. Qual é a medida em centímetros do segmento AE? Então, aqui no caso, a gente pode observar que diz que é um quadrado, o ABCD, de A, TN, B, TN, C, TN, D. Então, aqui mede um, aqui também mede um, por consequência, se esse mede um, esse também mede um, aqui também mede um, esse também mede um. Agora, se eu pegar esse ângulo e chamá-lo de alfa, ele é alterno interno com esse aqui. Então, eles são ângulos congruentes, ou seja, eles têm a mesma medida, porque esse segmento DA ou AD é paralelo ao FE, então, o mesmo que medir esse, alfa, mede esse. Por isso que eu disse que aqui é alfa, aqui também. Dei nome a esse de alfa, mas ambos têm a mesma medida. Outra coisa, se eu pegar esse ângulozinho, se isso é um quadrado, esse ângulo é reto, é 90 graus. Então, se eu chamar de beta, alfa mais beta é 90 graus, onde quer que seja. Como aqui é um ângulo reto de 90 graus, aqui vai ter o complemento dele, vai ter o alfa, porque alfa mais beta mede 90 graus. Então, se eu tiro fora esses 90 graus do triângulo DF até nesse ponto aqui, se eu tiro fora 90 graus, sobra 90 graus para esses dois. Do mesmo jeito que alfa mais beta mede 90 graus, eu posso pôr um alfa aqui e dizer que esses dois juntos medem 90 graus, que com esse ângulo reto passa a ser 180, o que é a soma dos ângulos internos de quaisquer triângulos. Agora, eu posso dizer também que esse ângulo aqui é beta. Por quê? Porque alfa mais beta dá 90 graus. Como isso aqui é um ângulo de 90 graus, porque são retângulos, alfa mais beta, 90 graus. Posso pôr aqui também um alfa. Por quê? Porque alfa mais beta mede 90 graus. E aqui é um ângulo de 90, aí o triângulo tem 180, então sobra 90 para eu distribuir entre esses dois. Então, eu posso afirmar que esse aqui é alfa. Com isso, eu posso afirmar que esse aqui é beta. Por quê? Alfa mais beta dá 90, com mais 90 daqui, 180 do triângulo. Sendo assim, eu posso dizer que o triângulo ADE, ADE, esse aqui, é semelhante ao triângulo BEF, que vai do B até no E até no F. É semelhante a esse. Pelo caso, ângulo, ângulo, ângulo. Por quê? Porque alfa e beta são os ângulos desse. Alfa e beta são os ângulos desse, então eles são semelhantes obrigatoriamente. Caso o ângulo, ângulo, se tiverem dois ângulos concluentes, o terceiro será com certeza. Baseando nisso, eu posso usar a lei da proporcionalidade. Eu posso pegar aqui o lado grande desse triângulo ADE, que é 1 mais x, porque tem 1 do lado de cá e tem x aqui, colocar sobre a altura dele, que é 1. E essa proporcionalidade tem que valer para o triângulo BEF, ou seja, o cateto maior do lado ADE, que é 1 mais x, a base aqui, sobre a altura, que é 1, precisa ser igual ao cateto maior do triângulo BEF, que é 1, sobre a altura dele aqui, no caso, que é x. Veja aqui, lado maior, cateto maior, cateto menor. 1 sobre x. Multiplicando em cruz, produto dos meios e dos extremos, x vezes x, x², uma vez x, x, uma vez 1, 1. Passando 1 para o primeiro membro, ele vem negativo. O A vale 1, o B vale 1 e o C vale menos 1. Usando aí a fórmula resolutiva popular, a fórmula do Bhaskara, vai ficar menos B, que é menos 1, mais ou menos B², ou seja, 1² menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 1, sobre 2A. Resumindo aí, 1² é 1, menos por menos é mais, 4 vezes 1 vezes 1 é 4, 4 mais 1, 5, raiz de 5. Porque menos por menos vira mais, 4 vezes 1 vezes 1 é 4, com esse 1² que dá 1, 5, sobre 2. Porém, isso é o valor de x. Agora eu quero saber o valor de AE. Quanto mede de A até NE? Mede o valor de x, que é esse aqui, menos 1, mais raiz de 5 sobre 2, mais esse outro 1, que eu já vou tirar o menor múltiplo comum e juntar aí, 2 dividido pelo denominador, que é 1, 2 vezes 1, 2. Resumindo, ficou AE igual, 2 tira 1, fica um só. 1 mais raiz de 5 sobre 2. Alternativa correta, letra A. E olha, eu não peguei mais ou menos aqui pelo seguinte, porque menos raiz de 5 iria dar um número negativo, né? E lado de retângulos e figuras geométricas jamais pode ser negativo. Vou resolver agora a questão número 14. A questão número 14 é uma questão muito bacana. Talvez seja uma das mais simples aí dessa prova. E o incrível dessa prova é porque estão pegando questões de OBMAPs anteriores. Essa mesma é uma delas. Olha, Carolina tem 3 cartões brancos numerados de 1 a 3 e 3 cartões pretos também numerados de 1 a 3. Ela escolheu ao acaso um cartão branco e um preto. Qual é a probabilidade de que a soma dos números dos cartões escolhidos seja par? Olha que simples. Cartões brancos, 1, 2 e 3. Cartões pretos, 1, 2 e 3. O total de possibilidades é a combinação dos 3 brancos multiplicado pelos 3 pretos, que dá 9. Agora, desses só servem os que forem pares. Então, a soma para dar par, 1 mais 1 dá par. 1 mais 3 dá par. 3 mais 1 também dá par. Suponhamos que seja 3 no preto e 1 no branco. Não escrevi de branco aqui, senão misturava com a tela. Mas certo é que pode ter 1 nos pretos e 3 nos brancos e pode ter 3 nos pretos e 1 nos brancos. 2 e 2 também dá um resultado par, que é 4 e 3 e 3 dá um resultado par, que é 6. São 1, 2, 3, 4, 5. 5 num total de 9. Solução, 5 nonos. Alternativa correta, letra D de Deus. Que abençoe a mim, que abençoe a você e que nos abençoe a todos. E para assistir a próxima, clique aí no canto superior direito, beleza? Vamos nos preparar para a segunda etapa. Força e fé e venceremos se Deus quiser. Bons estudos, sucesso aí para a segunda etapa. Aqui é bom estudar, bem que é bom aprender. E para facilitar, eu vou ajudar você.